Senhores e senhoras, senhor ministro Fernando Pimentel, bom dia, bem-vindos. É como sempre um enorme prazer e alegria recebê-los para os nossos encontros Exame. E é uma honra termos hoje conosco o ministro Fernando Pimentel, a quem mais uma vez agradeço a presença. Exame, que os senhores conhecem bem, é a principal publicação de economia e negócios do país, com uma circulação superior ainda à soma de todos os nossos concorrentes diretos. Que é uma das coisas que a gente gosta de dizer aqui. Incluindo também os jornais do setor. Somos também o maior site brasileiro dedicado exclusivamente à economia e negócios e mãe de melhores e maiores em uma série de outros anuários, guias e eventos dedicados à discussão de temas críticos para o ambiente empresarial e para todo o país. Nesta nova série de encontros, Exame está reunindo os altos dirigentes das maiores empresas do país, bem como alguns importantes investidores, para ouvir os ministros de Estado sobre temas vitais para o país. Ano passado fizemos a mesma coisa com os governadores dos principais Estados. Esse ano estamos fazendo um ciclo, começando hoje com o ministro Fernando Pimentel, para falar de uma outra visão, visão de conjunto do país. A todos, a todas, amigos, amigas que estão aqui, eu queria, em primeiro lugar, agradecer esse convite, dizer da minha alegria, da minha honra de estar aqui também, saudar com muito carinho o nosso anfitrião, meu amigo Roberto Tivita, na pessoa do Roberto e também da Cláudia Vassal, do Fábio Barbosa, saudar todos os profissionais que trabalham aqui na Editora Abril, saudar os empresários aqui presentes, são muitos, todos são amigos, às vezes de datas mais longas, outras mais breves, mas como está aqui o presidente da CNI, querido conterrâneo e amigo Robson Andrade, então vou mencionar o Robson, porque vocês se sintam todos saudados na pessoa do Robson. Eu aqui, o seguinte, me deram mais ou menos uns 20 minutos para falar, e falar depois que a turma já almoçou, impõe uma certa regra, uma certa severidade no tempo, não é, Roberto? A gente tem que ser breve. Então, eu vou tentar falar aqui brevemente para vocês um pouco daquilo que eu imagino seja um interesse de todos nós e tem a ver com o que está ocorrendo hoje no Brasil, na economia, mas com um enfoque também um pouco mais amplo. Eu acho que se nós observarmos hoje a cena econômica brasileira, vamos dizer que a gente tivesse um instrumento ótico para fazer isso, uma lente de uma câmera de televisão ou de uma câmera fotográfica, se nós fizéssemos um ajuste fino para enfocar, um enfoque curto, nós veríamos um conjunto de medidas, eu vou mencioná-las aqui com muita rapidez, porque, evidentemente, essas medidas fazem parte do dia a dia dos amigos e amigas que estão aqui, que são executivos, são CEOs, CFOs, enfim, são empresários ou executivos de grandes empresas, mas é bom mencioná-las. Se olharmos num enfoque curto, nós vamos ver um conjunto de medidas que o governo federal tem adotado nesse último ano e meio, que visam enfrentar a crise econômica internacional, mas também dar bases para a construção da competitividade da nossa economia. E aí não falo só da indústria, que é o meu ministério, mas da economia como um todo. Então, nós vamos ver medidas de desoneração do custo de produção, especialmente da folha de pagamento. 40 setores brasileiros já foram, da indústria brasileira, melhor dizendo, já foram beneficiados por essa redução tributária que é importante. Mas não só essas medidas de redução da folha são importantes. Eu acho que a gente tem que mencionar a desoneração dos investimentos, embora não tenha chegado ao ponto que a gente deseja, aqui na mesa conversarmos sobre isso, mas já existe uma medida provisória da área de tributação aprovada que desonerou a tributação efetiva de bens de capital completamente dos impostos federais, IPI, Piscofins. E autorizou a depreciação mais acelerada também do imposto de renda das pessoas jurídicas para, de 10, caiu de 10 para 5 anos, para bens novos adquiridos, bens por encomenda, adquiridos até 31 de 12 de 2012. A isso se somam medidas importantes também de crédito, tanto no BNDES como nos outros bancos oficiais, medidas voltadas para o incentivo à inovação. A FINEP, que é uma financiadora brasileira de estudos e projetos, tem hoje mais de 6 bilhões de reais aplicados em projetos inovadores. Então, todo esse conjunto de medidas, estou olhando só no curto prazo, tem um impacto muito efetivo sobre o custo tributário, portanto, sobre o custo Brasil. Mas outras medidas ainda, nessa linha que nós podíamos aduzir, vão também na direção de impulsionar a inovação, reduzir o custo, impulsionar a inovação, e garantir espaço para a indústria brasileira, para a empresa brasileira, para a produção local, nas cadeias produtivas como um todo. Aí eu mencionaria medidas que têm grande impacto de médio prazo, como, por exemplo, a margem de compras, a margem de preferência nas compras governamentais, que o governo já aprovou e já implementou para produtos automotivos, para equipamentos de defesa, para equipamentos agrícolas, para tecnologia de informação, para equipamento médico, para têxteis, e, se não me engano, também para aquisição de móveis, papel moeda, enfim, tem mais um conjunto aí, e outras que estão sendo examinadas, está ali o presidente da BDI, o professor Mauro, que pode me socorrer, se eu esqueci de alguma. A margem de preferência é um mecanismo, é uma alavanca muito importante, porque ela, utilizada já há muitos anos em outros países, o Brasil começou tardiamente, porque ela efetivamente garante a produção, para a produção local, para os produtores locais, condições de competitividade, é claro que isso é temporário, nós não vamos fazer isso a vida inteira, mas dá condições de competitividade no momento em que o mercado internacional é muito oferecido, de mercadorias, de produtos, e poderia entrar no Brasil, causando dano à nossa base produtiva instalada. Então, chamo a atenção para isso também. Chamo a atenção para os regimes tributários especiais, acaba de ser publicado o regime automobilístico, os senhores viram, certamente tomaram conhecimento, que é uma inovação, uma grande novidade do ponto de vista do impulso para a inovação na indústria automobilística, no setor de autopeças. Nós agora temos, de fato, um instrumento para incentivar as empresas instaladas aqui na área de automóveis e as que estão vindo para cá a usarem o Brasil como território, como plataforma para nova tecnologia, para laboratórios de engenharia de produção, enfim, para novos produtos e voltar o Brasil a ser um grande exportador de veículos para o mundo inteiro. Não que a gente não seja, Thomas Schmalt, que está aqui da Volkswagen, hoje acho que é o maior exportador de carros do Brasil, mas poderíamos ir muito mais e certamente iremos quando o regime automotivo, o Inovar Auto, estiver inteiramente implantado. E, claro, a visão que o governo tem de beneficiar o consumidor final com produtos de melhor qualidade, carros mais eficientes, mais econômicos, e, ao fim e ao cabo, aumentando a concorrência, o objetivo final é que os carros também fiquem mais baratos. Aí eu já não sei se o Thomas vai gostar muito dessa ideia, mas, com certeza, esse é um objetivo que os brasileiros e as brasileiras consumidoras gostariam. E, finalmente, medidas que nós temos tomado também de estímulo às exportações, como é o caso do Reintegra, que, infelizmente, ainda não chegou a todos os setores exportadores. A gente gostaria, né, Horácio, que chegasse até a celulose. Quem sabe vamos conseguir. Mas já tem um papel importante no estímulo à exportação brasileira. O ressarcimento dos créditos tributários para exportação e uma flexibilização grande também das garantias financeiras, do PROEX, né, para exportação, que foi feita nesses últimos seis meses, ou melhor dizendo, 18 meses, um ano e meio. Além das medidas de defesa comercial que os senhores acompanham e que até geram algumas críticas na OMC, dizendo que nós teríamos adotado o caminho do protecionismo. Não é justo. O Brasil não está fazendo nada fora das regras da OMC. Está ao contrário, usando daquilo que a presidenta Dilma chamou de legítima defesa comercial. Legítima defesa comercial é defender, não proteger, defender o nosso mercado de práticas desleais que são, às vezes, corriqueiras no cenário do comércio internacional. Então, nós, hoje, temos inúmeros processos anti-dumping em andamento, medidas adotadas já de anti-dumping, investigações de declaração, de falsa declaração de origem, de circunvecção, enfim, todo esse arsenal de medidas de defesa do nosso mercado que a gente tem adotado dentro das regras da OMC. Bom, isso tudo, isso tudo, no enfoque curto, parece um conjunto de medidas que estão sendo tomadas um pouco sem, como é que eu diria, sem nexo, se você olha só com o foco pequeno. Alguém poderia dizer, não, mas são medidas emergenciais para enfrentar a crise econômica, são medidas para estimular setores, não são, isso não configura um modelo, uma matriz diferente da economia como um todo. Mas, se você abre um pouco o foco, aquilo que parece um conjunto de medidas vai tomar o formato de um modelo, de fato, de um modelo de política industrial. Esse modelo que foi pensado e elaborado e lançado já tem um ano, em agosto, agora fez um ano, né, Robson, o Plano Brasil Maior, esse modelo está em curso no Brasil, ele tem uma estrutura, um arcabouço institucional que é, de alguma forma, liderado pelo meu ministério, mas é compartilhado por uma série de ministérios e acompanhado com rigor e precisão pela própria Presidenta da República, está consubstanciado naquilo que nós chamamos de Plano Brasil Maior e a estrutura de governança desse plano é composta de 19 conselhos de competitividade, em alguma coisa guardam semelhança com as antigas câmaras setoriais, esses conselhos são setoriais, de fato, e acompanham a implantação dessas medidas que eu mencionei e sugerem outras e novas medidas para chegar ao que nós queremos. O que é que nós queremos? O que é que esse modelo está sugerindo? Primeiro, eu já falei, redução dos custos de produção no Brasil, redução do chamado custo Brasil, redução do custo do trabalho, redução do custo do capital e com iniciativas também na área de logística, que eu não mencionei, mas poderia tê-lo feito, os senhores todos acompanharam o anúncio recente de concessões na área rodoviária, portuária, aeroportuária, vai ser complementado agora, logo após o segundo turno das eleições. A presidenta deve anunciar o restante das concessões de portos e aeroportos, já o fez das rodovias e das ferrovias. Então, isso tudo, as medidas que eu mencionei, de redução de custo tributário, de custo de capital e esse impacto positivo do investimento novo na infraestrutura, com toda certeza, vai significar num prazo de tempo relativamente breve, redução do custo do Brasil como um todo. Então, tomando uma distância maior, nós vamos enxergar um modelo que mira com muita persistência na necessidade de reduzir o custo do Brasil. Segunda característica que nós vamos enxergar, um estímulo muito forte ao desenvolvimento das cadeias produtivas já internalizadas no país. Estimular o desenvolvimento das cadeias produtivas não significa fechar a economia, ao contrário, significa trazer cada vez mais inovação, tecnologia, absorção de conhecimento já existente, engenharia de produção para as nossas cadeias produtivas. Em alguma medida, isso pode significar até aumento das importações. Em alguma medida, para alguns componentes, nós vamos ter que importar. mas o importante é que nós não percamos nenhuma das cadeias produtivas que temos hoje e, ao contrário, possamos trazer novas cadeias produtivas para o Brasil. Sempre na visão de que a economia é globalizada, país nenhum é capaz de produzir tudo, mas aquilo que nós podemos produzir dentro do Brasil, vamos fazê-lo aqui. Então, fortalecer as nossas cadeias produtivas, dotá-las de competitividade para ocupar o nosso mercado. E eu dizia aqui na mesa que hoje essa é a grande questão do país. O Brasil tornou-se o terceiro ou quarto mercado do mundo para a grande maioria dos produtos industrializados. Em alguns casos, o segundo mercado. Está ali o presidente da Unilever do Brasil que me disse que o Brasil é o segundo maior mercado da Unilever, perde para os Estados Unidos. Da Volkswagen, nós somos também o segundo. A China é o primeiro, o Brasil é o segundo. E aqui, a maioria das empresas que estão aqui poderão, com certeza, avalizar isso que eu estou dizendo. O Brasil está entre um dos cinco maiores mercados do mundo. Então, nós temos que ter cadeias produtivas à altura deste mercado. Não é fechar a economia, mas é estar à altura do mercado que nós temos, sob pena da gente entregar para outros países o privilégio de poder produzir para um mercado como esse. Então, não vamos fazê-lo e uma das características deste modelo que o país está construindo é estimular o desenvolvimento das cadeias produtivas locais. E, finalmente, estimular o desenvolvimento das exportações de maneira que o Brasil também continue ocupando o papel que ele tem hoje, não só exportando commodities, mas exportando também produtos manufaturados, produtos industrializados. Então, no foco curto veríamos um conjunto de medidas. Num foco de médio alcance veríamos que esse conjunto de medidas constitui um modelo, na verdade, é um modelo macroeconômico que o país está construindo, não é só o governo, as empresas estão empenhadas nisso, a imprensa está empenhada nisso, não é à toa que nós estamos aqui na sede da Exame num encontro como esse discutindo essa questão. Então, é um projeto do país, é um projeto nacional. Nós temos que estar à altura daquele papel que o Brasil vai desempenhar, já está desempenhando, mas vai desempenhar cada vez mais nesse século XXI. E aí eu quero abrir o foco para encerrar, para não falar muito, então agora vamos abrir a lente da câmera e vamos enxergar para além das medidas, para além do modelo, o que é o papel do Brasil que está sendo desenhado, eu diria que já há evidências muito grandes desse desenho, no mundo do século XXI. Primeiro, nós vamos ver que o mundo está atravessando um período de grandes e profundas transformações, não só por causa da crise financeira que começou nos Estados Unidos, agora se estendeu para a Europa, e que é uma crise que certamente vai perdurar mais algum tempo ainda. Na Europa, a comunidade europeia está diante de um dilema muito grave, não é de resolução fácil a questão que está posta lá. Nós não vamos debater isso aqui, poderíamos nos estender muito falando sobre isso, mas é uma questão grave. E, se a gente observa a economia do mundo, a comunidade europeia, a União Europeia, claudicando, significa, há pouco tempo alguém usou essa expressão em um debate que eu assisti, dizia assim, a economia mundial é um avião de quatro turbinas, uma delas é a comunidade europeia, está parada, está até dando uma charré. A outra, os Estados Unidos da América, está em velocidade baixinha, baixinha. Na outra, a Ásia, a China, também reduziu sua velocidade, mas não parou. E, depois, uma quarta turbina, que não é o Brasil sozinho, porque seria muita pretensão nossa, mas vamos chamar dos BRICS sem a China, e dos BRICS sem a China, o Brasil é o mais importante. Então, nós somos uma dessas turbinas, mas pense bem que o avião está com duas turbinas seriamente danificadas, a União Europeia e a economia americana. A economia americana está em fase de recuperação, a turbina está sendo consertada, estão fazendo hoje, nos Estados Unidos, uma profunda reformulação da sua matriz industrial, a partir da redução do custo de energia com o Shell e o gás. Hoje, a energia americana é uma das mais baratas do mundo. Então, nós podemos esperar que, nos próximos anos, os Estados Unidos vão sair dessa crise melhor do que entraram. A capacidade da economia americana de se recuperar é enorme, é fantástica, não tenhamos dúvida quanto a isso. Isso é bom por um lado, mas é preocupante por outro, porque os nossos vizinhos do norte são grandes competidores nossos, é um país em tudo semelhante a nós. Então, nós temos que nos preparar para um mundo mais competitivo daqui a mais dois, três anos, levando em conta que a economia americana vai se recuperar. A economia da União Europeia provavelmente vai continuar claudicante por mais um tempo. E a China já reduziu a sua velocidade de crescimento para aquilo que eu acho que é sustentável para os próximos dez ou quinze anos. Eles não vão voltar a crescer dois dígitos como cresceram nesses últimos dez anos. Vão ficar aí na casa dos oito, nove, sete por cento e vão crescer muito voltados para o mercado deles, para o mercado doméstico. Isso tudo somado constrói um outro cenário no mundo. Um cenário em que o Brasil tem lugar e tem papel. Um país que é grande produtor de commodities minerais e agrícolas como nós somos, que tem uma indústria sólida como nós temos. Precisa ser modernizada, ela precisa se atualizar, se ajornar, inovar. Mas ela é sólida o suficiente para atravessar essa crise. Nós sabemos disso. Todas as medidas que nós estamos tomando são voltadas para isso, para dar condição à nossa indústria, à nossa produção interna, de ter musculatura para atravessar esse período de crise e sair, como eu suponho que os americanos vão sair, lá na frente, melhor do que entrou. e é um país que tem uma tradição política extremamente afável, democrática, de boa vizinhança, tem 140 anos que o Brasil não tem qualquer conflito com seus vizinhos, é difícil achar um país no mundo com essa característica, nós não temos conflito de fronteira, nós não temos disputa com nenhum vizinho nosso, nós somos um país aberto, ao contrário do que alguns críticos talvez mal informados dizem, que é uma economia fechada, a economia brasileira é das mais abertas do mundo, o capital é bem-vindo, o capital estrangeiro é bem-vindo aqui e a Constituição nossa, a Constituição brasileira trata como brasileiras as empresas que aqui se estabelecem, desde que produzam aqui não há qualquer discriminação se o capital é de origem nacional ou não. Isso tudo faz do nosso país um país fadado a ser um dos líderes no século XXI. Eu não tenho a menor dúvida disso, não é otimismo, não é ufanismo, é realismo. Agora, nós temos que estar preparados para isso, nós temos enormes desafios para enfrentar essa questão. Desafios na área da logística estão sendo enfrentados, às vezes, com a velocidade menor do que a gente gostaria, mas está sendo enfrentado. Desafios na área da melhoria institucional, da tributação, convençávamos aqui na mesa sobre isso, a necessidade de uma reforma tributária que mude esse que talvez seja o principal e mais penoso imposto que tem no Brasil hoje, que é o ICMS, mas o governo está cuidando disso, já tem uma proposta sendo discutida internamente, necessidades grandes de investimento na área de energia também está sendo feito. Então, eu acho assim, quero encerrar dizendo isso, para não tomar mais tempo dos senhores, e também não sei, Roberto, se tem depois alguém conduz isso aqui para perguntas e respostas, tem isso, Cláudio? Sim, sim. Tem? Bom, então está. Então, vou encerrar agora para dar espaço para esse, não vai ser um debate, mas enfim, para essa manifestação dos amigos e amigas aqui. Eu quero encerrar dizendo isso, eu tenho absoluta convicção, não como ministro, nem como economista que sou, mas como brasileiro, que o nosso país está destinado, está fadado a ser um dos países líderes do mundo no século XXI, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Agora, estar fadado não significa que vai acontecer automaticamente, nós temos que trabalhar para isso, temos que nos preparar para isso. Esse é o desafio que está posto para nós. O Brasil avançou muito nesses últimos 30 anos, se nós observarmos a história do nosso país, é uma história de sucesso, saímos do regime autoritário, viemos para uma democracia que hoje é uma das mais sólidas do mundo, sem ruptura institucional, sem retrocesso, construímos a estabilidade econômica, monetária do nosso país, nos mandatos do presidente Fernando Henrique, com esforço, com sacrifício, custou caro para o Brasil chegar onde chegou, vivemos períodos terríveis de inflação, de hiperinflação, depois, longos períodos de recessão, tudo isso para chegar no momento em que chegamos, depois, com muita sabedoria, o país colocou o presidente Lula dois mandatos à frente do governo da República e ele abriu uma nova perspectiva, crescimento econômico com distribuição de renda, aí sim nós nos tornamos esse que é o terceiro, quarto maior mercado do mundo, segundo em alguns casos, e estamos caminhando nessa direção. E com a presidenta Dilma, agora, vamos enfrentar aquele que talvez seja, sim, o maior desafio. Com todo esse patrimônio que acumulamos, vamos ser líderes, um dos líderes do mundo. Líderes não pela potência bélica, militar, líderes não pela capacidade de dominar outros países, mas líderes pela nossa competência econômica, pelos recursos naturais que temos e pela capacidade que o Brasil tem, invejável, talvez, de atrair, absorver e tornar brasileiros aqueles que aqui vêm para trabalhar, para criar suas famílias. Então, acho que isso tudo somado nos dá o destino do nosso país. Nós estamos destinados a ser líderes. Eu tenho certeza que esse esforço que o Brasil, não é o governo, o Brasil está fazendo nesse momento, será recompensado. Nós vamos ser líderes desse mundo ao longo do século XXI. Que seja assim, que esse sonho nos ilumine a todos. Obrigado.